Atomizador, só abra após a passagem do veículo. A protetora de caixas... Falamos aqui das proximidades do terminal aloviário, o carro atomizador passando aqui. É um grande fluxo de pessoas, recebe um grande fluxo de pessoas diariamente fazendo caminhadas. O carro atomizador com a solução de pó colorido de cálcio está sendo... Está passando aqui, aqui é a grande avenida, fazendo aí o trabalho de desinfecção, prevenindo... Também, já que as pessoas utilizam diariamente aqui para fazer caminhada esse local. A ação, agora à tarde, também vai passar aqui por várias ruas do bairro Volta Redonda. Terminal rodoviário, também ali já recebeu o trabalho de desinfecção. Terminal rodoviário, também ali já recebeu o trabalho de desinfecção. Opa, não! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!